Tudo começou há 15 anos atrás Ainda lá no Feira 10 Mandou um abraço a toda a galera do 10 A banda entre os amigos Eu já riscava algumas coisas no caderno E saiu uma música com um refrão muito fácil E assim Então levante a mão Pula, pula e sai do chão Então levante a mão Aqui já era ensaiando lá na Rua D Pula, pula e sai Foi a primeira música que eu fiz Mas tocavam assim também Diga aí, vai Eu ainda magrelinho Bigodinho Eu quero ver Periquete, baracotu, baragadá Só vocês, só vocês Atrás do trio elétrico Eu quero ver Eu quero ver Periquete, baracotu, baragadá O swing rolou e foi muito bom Mas aí Veio aqui o onda Desse palco da Espofeira Abrimos um show Da banda Calcinha Preta A banda Calcinha Preta Estava lotado como está hoje E eu tremendo igual a vara verde Precisávamos de uma música pra pôr na rádio E a gravação foi essa aqui Se rei pra lá Se rei pra lá Essa sua boca Tenho orgulho de homem Amor de mulher Nunca Quem lembra do se rei pra lá? Canta aí, vai, vai Sim Repara lá Mas vou beijar Tenho orgulho de homem Vamos, Sheila Tocou muito essa comigo Aí veio uma parceria Com Jorge Cachimbal Essa música deu o que falar Recebi até um repórter na academia Pra dizer que tinha um senhor De uma mercearia muito retada Com os meninos Que tava aí chamando de O Cara Porque eu e Cachimbal fizemos uma música Que era assim, ó Ele é o cara Que chamam de Queiroz Ele é o cara Quem lembra aí? Quem lembra aí? Ele é o cara Que chamam de Queiroz E aí ficamos Dois anos e meio Três anos Com a Quionda Aí sim Veio a Chicana E aí precisávamos De um CD novo Pra pôr na praça Abraçar meu parceiro Gilton Andrade Colocaram da Corsinha Preta Que nos deu uma força Imensa Fechando esse show lá em Segipe E em nenhum desses shows Rolou o repertório Que estourou no Brasil inteiro E se a Chicana existe até hoje Né? Deus acima de tudo Mas esse repertório e vocês? Todo mundo conhece E de bar em bar Vai! Bebendo cachaça Mas de bar em bar Bebendo E tinha um que era assim, ó Vai, vai, vai Hoje é cachaça, mulher e gaia Sou chicaneiro, sou rei da gandaia Hoje é cachaça, mulher e gaia Sou chicaneiro, sou rei da gandaia E assim É pra lá que eu vou Tem pequenininha, tem gatinha Mulherada tá na minha É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Pra matar a solidão É pra lá que eu vou E nós rodamos o país quase inteiro Nordeste, Amapá, Acre Já divisa com a Bolívia Vamos parar no Caribe, hein, Tiaguinho? Conhecemos o Caribe, meu irmão Sabe o que é isso? Sair do Feira 10, da Rua T Né? De um pontinho que só capia a gente ali mesmo E apertadinho E parar no Caribe pra fazer axé Isso é demais E através desse CD também Chegamos no Casa Velha E consequentemente no Carnaval de Salvador Barrondina Com essa música aqui E se a casa cair Hoje eu vou E se a casa cair Galera, galera Eu lembrei agora do Casa Velha Quem já foi no Casa Velha? Vamos fazer o seguinte O final é com vocês Levanta a mão, bata a palma E canta comigo aí, vai E se a casa cair E se a casa cair E se a casa cair Hoje eu vou amanhecer na ganda Me dêora Me dê papá Me dê papá Me dê papá Fim Me dê papá Sempre vai Me dê papá Eu dê papá Obrigado.